Galafalera, outro dia do que eu tenho mais um vídeo de FWD Hoje o vídeo é sobre a manutenção que teve, que mudou muita coisa O que mudou? Porra nenhuma Eu acho que, na minha percepção, pelo que eu vi, pois eles não anunciaram nada no Discord Vou até mostrar aqui pra vocês Que no Discord oficial do FWD Não tem absolutamente nada deles falando nada sobre a manutenção, né? Porque toda vez que tem, eles falam Mas, pelo que eu percebi e vi aqui jogando O 120 FPS agora tá pegando direitinho Porque antes não tava pegando Então agora tá pegando normal, tá suave, ok Porque eu estava usando a textura do jogo no baixo Pois não tava dando pra jogar Agora eu não sei se vai dar, se vai tá suave Não sei Mas, eu vou colocar no alto pra testar com vocês É... aqui Tá 120 FPS limite Vamos lá colocar na minha tela 120 aqui Ativar Cadê? Tela 120 FPS Vamos lá voltar pro jogo Aqui 114 114 FPS 114 FPS 120 Aqui tá falando que tá 120 Vamos ver agora na partida Vamos ver se tem alguma partida aqui Um... sem área de hoje Ah não, mano Esses caras aqui Tem TDM, mano Não quero jogar TDM, velho Porque eu só tenho... Cadê? Eu quero jogar um TDM Mas tá 16 aqui, mano É foda Deixa eu ver Ah, deixa eu ver no CA aqui Se tem alguma coisa Não tem nada também Meu Deus Deixa eu ver na Europa Na Europa tem Vamos lá Acabei morrendo aqui Mas deixa eu abaixar o voo Que é muito alto Colocar num... Todos os gráficos no máximo É... tudo aqui no máximo E... meu Deus É... Não tem porra nenhuma otimizada aqui Não, tem sim, calma Ah, vai tomar no cu, mano Deixa eu olhar aqui, cara É... Não tá no 120 cravado Ainda tá... Não otimizado porra nenhuma, tá? Tem nada de otimizado aqui Não tá dando pra jogar isso aqui Eu tô no servidor da Europa, tá? Só pra... meu Deus É... não... não... não tá dando pra jogar Assim Colocar a atitude no baixo Voltar a jogar na atitude no baixo Porque não... não... não tá tendo condições O FPS... aumenta, né? Então... pô... Eu não ligo pra aparência de porra nenhuma de jogo Eu ligo pro desempenho E eu vi que aqui não tem Infelizmente não tem sala no CA, né? No CA não Não é CA disponível As que tem tá lotada Então... é foda Voltar aqui pro Europa mesmo Acho que é o único... O único meio viável de ter De jogar esse jogo Aqui Vamos ver se aqui tem como, né? Se tem jeito Deixa eu... Esse botão aqui Colocar no mínimo Porque... Vamos lá Eu não tô vendo nada, mano Esse nome grande na tela Vai se foder E eu soube atirar Ó Atrapalha tudo Ah, mano Vai usar smoke na casa Ó, o lag Ah, não Que acabou a batida Não... não adiantou Nada de lag, tá? Não utilizaram em nada De lag De... de nada Eu quero testar no SA Pode ser lag de servidor Ó, eu quero testar aqui no SA 16 ainda, mano Quem que joga TDM, cara? Pelo amor de Deus, mano Ó, esse cara é foda, mano Tô gravando de... Quase 6 horas 9 para 6 horas E... esse cara jogando TDM, mano Ó, isso é feio, cara Mas enfim Vamos voltar aqui Deixa eu tirar a música É... eles não mudaram... Não mudaram interface, né? Como já haviam falado Que não mudaram Até agora não mudaram Não mudaram o som de armas Não adicionaram novas armas, ó Vocês veem aqui, ó As mesmas armas Nada de novo Não divulgaram também O motivo dessa... Dessa manutenção Ou seja, os caras é muito... Muito... sei lá Não tem como... Sabe? O que eu acredito que deve ter chegado É só luva e skin, tá ligado? Porque, meu Deus Olha como fica feia de skin embaixo, mano A janela é bonita Aê... Oba Um negócio aqui Num SA Um TDM Eba Vamos lá Rapaziada do SA Vocês estão usando Smoking TDM, mano Vocês tem que parar com isso aí, cara Ô Meu Deus, mano Meu Deus, cara Não tem como ver, mano Vou encerrar o vídeo aqui É... Tá tudo uma merda ainda no jogo, tá? Tudo uma merda Assim, pra eles só adicionaram coisas na loja mesmo Porque... É otimizar o jogo que é bonada Os 120 FPS também Acho que foi só isso mesmo Que eles colocaram Porque tirando isso aí Não... Não colocaram nada Não adicionaram nada Só fuderam mais o jogo Essa é a verdade Enfim... É isso Tá com saudade de fazer esse tipo de vídeo, né? Esse vídeo mais... Conversando, batendo papo com vocês E é isso Valeu aí, falou Pelos vídeos Expectados Tamo quase aí com 4 mil inscritos Falta mais 900 inscritos aí Pra não debater 4 mil Mas enfim Foda-se Falta 4... Falta isso pra 4 mil Me ajudem aí Sejam membro do canal Ajude aí no Valeu Qualquer quantia ajuda aí De... 2 mil reais pra cima É isso Tamo junto, rapaziada Valeu Tchau